Um projeto que vinha sendo planejado há anos por alguns professores de educação física de Carmo do Rio Claro foi iniciado recentemente com a fundação de uma associação esportiva em prol dos atletas que se dedicam diariamente ao esporte. Para o presidente da associação Dalton Neves, o grande intuito dessa iniciativa é alavancar a modalidade handball na cidade e dar uma qualidade de vida aos jovens e crianças que não têm oportunidade e nem lazer em Carmo do Rio Claro. Agora há três meses, quatro meses, a gente conseguiu montar a associação, colocar no papel, montar um estatuto, levar para o cartório e já está registrada. Então quase ninguém sabia que nós existíamos. Então por isso a gente chamou a imprensa aqui para ver que nós existimos e que nós queremos muito apoio da nossa sociedade e se você está vendo aí os jovens ocupando o seu tempo com o esporte. Então o nosso objetivo hoje é divulgar o handball na nossa cidade, nosso objetivo principal. E depois o segundo objetivo é que as autoridades nossas acordem e comecem a investir mais ainda no esporte. A Associação Carmelitana Esporte na Veia promoveu durante todo o dia aqui no Colégio Monsenhor Mário o primeiro torneio de handball masculino e feminino com a participação de quatro cidades além de Carmo do Rio Claro. É uma grande conquista nossa conseguir trazer essas cidades para o nosso município carmelitano. Infelizmente você vê que nós não temos uma estrutura legal ainda, mas graças a Deus temos pessoas igual o diretor Edinho Edinho que emprestou a estrutura e nós conseguimos realizar esse evento que está sendo um sucesso. Dalton também comentou a questão da cidade de Carmo do Rio Claro ser a única da região em não possuir um poliesportivo. Ele lembra que esse benefício se encontra em uma planilha há 20 anos. Lamentavelmente a cidade não está preparada para sediar grandes torneios e fazer parte das cidades destaques no apoio ao esporte. Em nome dos atletas carmelitanos, o presidente fez um apelo aos futuros administradores de Carmo do Rio Claro que eles possam olhar para o esporte e investir em jovens que muitas das vezes, por falta de terem oportunidades e um esporte para praticar, vão ao encontro das drogas. Além de salientar que esporte é vida, é saúde. A gente clama muito hoje a nossa administração ser uma boa administração, porque quem perde é a cidade, quem perde é o povo carmelitano. Então está perdendo muito em todas as áreas, áreas da saúde, áreas do esporte, áreas da educação, áreas do lazer, áreas do turismo. Então a gente perde muito com isso. E a gente pede que a próxima administração, tem meu amigo Wilber Moura lá junto, professor de educação física, que ele pode dar um apoio muito grande para a gente na cidade, a nossa associação, as outras associações, aos outros voluntários. Nós precisamos de material para trabalhar, de estrutura para trabalhar, porque a vontade a gente tem muito. Convidado para o torneio, o professor de educação física Danilo Gonzaga, da cidade de Guaxupé, parabenizou os organizadores pela iniciativa e espera voltar mais vezes em Carmo do Rio Claro. O papel do esporte é esse, está sendo feito aqui hoje. A gente espera que tenha mais eventos, que o pessoal continue apoiando o professor Dalto, o esporte aqui do Carmo do Rio Claro, para que os jovens que treinam aqui, que participam do Grêmio, que eles tenham mais oportunidades, não só no handball, mas nos outros esportes também, porque o esporte da forma certa, ele só traz benefício para o jovem. O esporte auxilia não somente no físico e na saúde, como no sistema respiratório, cardíaco, coluna e manutenção do peso, mas também na socialização e na disciplina das crianças, a partir das regras e condições esportivas. Elas aprendem formas de se relacionarem, trocando experiências, competindo e ajudando umas às outras. A prática ainda contribui na diminuição do estresse, da hiperatividade e aumenta a concentração.